Fala pessoal que acompanha aqui o canal, tudo bem com vocês? Segue uma dica do dia especialmente para vocês, o link está aí na descrição, acessa, dá uma conferida. Esse aqui é o modelo de geladeira barra refrigerador top freezer, Inox, modelo da Electrolux, modelo de 382 litros. Pessoal, uma dica muito, muito legal mesmo para você que já quer uma geladeira de uma categoria mais nobre, de uma categoria mais avançada e principalmente uma geladeira maior para você poder estar guardando panela, garrafa, latas, verdura, fruta. Muito legal mesmo, é uma dica bem bacana de um modelo que tem feito bastante sucesso. É a dica especial do dia que a gente vem trazendo aqui no canal para vocês. O link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida. Esse aqui é o modelo de altura, tem 1,78,3, de profundidade tem 75,2, né? E de largura ali, o tamanho da porta é 60,1, né? Pesando aí 60 quilos. Então, muito fácil para você estar deslocando para dentro de apartamento, casa, mesmo em corredores mais apertados, né? Portas mais apertadas, você tem ela feito aí para conseguir acessar todos esses espaços com mais facilidade. Isso é uma coisa bem bacana, bem legal aí para você que está buscando algo mais prático, né? Para o seu dia a dia. Lembrando que ela faz parte também da categoria Inox. Então, isso é uma coisa bem bacana, uma dica bem especial para vocês, tá? O link está aí embaixo, acessa, dá uma conferida. Deixa o like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Tem sido muito bacana a participação de todos vocês por aqui. E a gente vem trazendo cada vez mais dicas, mais vídeos legais. Sempre que vem crescendo aí a comunidade que acompanha aqui o canal, tem sido muito legal. Porque a gente está trazendo bastante dica bacana. Principalmente a dica que os inscritos deixam aqui no canal também, beleza? Aproveita para deixar o like, ativa o sininho, se inscreve. O link dela está aí na descrição. Ativa o sininho e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Valeu e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.